É, e a gente fez uma boa amizade e descobri que eu era vizinho da igreja dele, da Nova Vida, na 412, eu morava naquela época, no Bloco B, ali do lado, e falava, cara, pede para os irmãos não estacionarem na minha vaga. Brincadeira. E estar aqui com os irmãos é um prazer, uma alegria. O reverendo Roster, quando me convidou, que também é um amigo, que tem sido um parceiro da caminhada junto à capelania lá do Mackenzie, onde eu tenho exercido também esse ministério de capelania escolar. E o reverendo Roster está sempre nos apoiando, estando colaborando com esse trabalho e poder estar aqui com os irmãos reunidos em nome do Senhor Jesus. É isso que faz a diferença desse encontro. Poderíamos estar num teatro ou numa mesa de restaurante, e em qualquer lugar desse nós podemos nos reunir, e com um aqui, em nome do Senhor Jesus. E ouvir canções, louvar a Deus. E eu espero que o nosso coração, a nossa mente, também esteja sedenta da palavra do Senhor. Porque o Senhor Jesus diz que é bem-aventurado quem tem essa sede, quem busca se saciar na sua palavra, quem busca encontrar nela a fonte que jorra para toda a vida eterna. E eu gostaria, então, de, nesse primeiro momento, orar com os irmãos. Queria lhe convidar, mesmo assentado, a nos colocarmos em oração na presença de Deus e pedir ao Senhor que o Espírito Santo dele, que sonda a nossa mente e conhece o nosso coração, venha sobre nós, nesse momento, como aconteceu na casa de Cornélio, que, enquanto Pedro pregava a palavra, o Espírito Santo descia sobre os ouvintes. Que o Senhor faça desta noite uma noite especial na nossa vida. Senhor Jesus, nós bendizemos o Teu santo nome, Pai, porque a Ti pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. Todos nós estamos aqui, nesta noite, reunidos com um único propósito, Senhor, que é de adorar a Ti, de render graças ao Senhor, de colocar o nosso coração, ó Deus, mais uma vez na presença do Senhor, para que o Senhor sonde o nosso caminhar, que o Senhor esquadrime o nosso pensar. E que, assim, ó Deus, nós sejamos impactados, fortalecidos, edificados, exortados, pela ação do Teu Espírito, mediante a Tua palavra, neste momento. Sejamos, ó Deus, mais uma vez, Pai, como pessoas atentas à voz do Senhor. Permite-nos, ó Deus, aprender mais de Ti nesta noite, Senhor. E, assim, ó Deus, que possamos viver vidas que glorificam o Teu nome, que dignificam a fé evangélica, e que, assim, ó Deus, nós possamos Te servir para a honra e glória e louvor do Teu santo nome. É o que nós Te bendizemos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, hoje é um dia especial para a tradição cristã, principalmente para nós, diria unicamente para nós, que somos considerados cristãos protestantes, cristãos que têm a sua raiz no movimento histórico que aconteceu em 31 de outubro de 1517, data marcada em que Martinho Lutero pregoou as suas 95 teses, o seu desconforto pelo caminho e o rumo que a Igreja, daquele período, estava caminhando. E, então, na intenção de que a Igreja pudesse rever o seu pensamento, o seu posicionamento, a sua ação diante da sociedade também, que a Igreja pudesse rever a sua liturgia, o seu sistema de governo, ele, então, pregou aquelas 95 teses e isso tem ecoado ao longo da história e, hoje, nós somos frutos. Nós temos irmãos que são frutos também desse movimento, que foi a Reforma Protestante. E a gente já conhece, talvez, de cois salteado, os cinco solas, aquilo que se colocou como grande marca do querer dos reformadores, uma Igreja que, de fato, tivesse somente a Escritura como fonte de revelação, de autoridade, rejeitando a tradição da bula papal, dos concílios, que, em alguns momentos, tomavam decisões totalmente contrárias à revelação de Deus, afirmando que a nossa fé está centrada única e exclusivamente em Jesus Cristo e, fora dele, não há salvação, não importa que, e não há nenhum outro nome que é sobre a terra, sobre o céu, pelo qual importa que sejamos salvos, se não somente o nome do Senhor Jesus e que, em Cristo, nós nos aproximamos pela fé e, por isso, é somente a fé, não pelas obras, não por aquilo que podemos fazer ou achar que podemos merecer, mas, tão somente, com o coração regenerado, crermos que toda a obra de Cristo na cruz tem a ver com a nossa vida, tem a ver com o nosso pecado e tem a ver com a esperança de vida eterna e que recebemos isso sem pagar preço algum, sem termos que almejar comprar um lote no céu, sem termos que pagar preço por causa dos nossos pecados, nenhuma indulgência, mas somente pela fé. E tudo isso fazemos e tudo isso acreditamos para a glória única e exclusivamente de Deus. E tudo isso tem uma razão de ser. Tudo isso vem para nos mostrar como viver a vida cristã. Depois do advento da tecnologia, da mídia, da internet, antigamente precisava-se de dom para a pessoa ganhar um destaque. Um artista, um pintor, um escultor precisava ser muito bom para, em algum momento, conseguir expor a sua obra, talvez naquela única galeria que havia na cidade. Eu digo que, hoje, o Facebook é a nossa galeria. E cada um tem a sua. E cada um expõe a arte que quiser ali. E a gente, às vezes, olha algumas questões e dizemos, meu Deus, o que fizeram com a arte? O que fizeram com a música? E por que não dizermos o que fizeram com a fé cristã? Nós, ali, enxergamos muitas coisas boas, mas nos deparamos também com coisas que chocam a nossa vida e a nossa fé. Por isso, eu gostaria de, nesta noite, convidá-los a olhar a palavra de Deus, somente na Escritura, e buscar essa definição de vida cristã somente na Escritura. E, tendo ela como nossa base de fé, e tendo nela como nossa única fonte de revelação, entendermos o que é que Cristo requer e espera da minha vida e da sua como cristão, para que, em pleno século XXI, nós estejamos aptos a toda boa obra que Paulo diz a Timóteo, lá na sua segunda epístola, no capítulo 3, dizendo que, se ele, de fato, atentar a palavra de Deus, que é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, é ela quem iria fazer de Timóteo um jovem habilitado para toda boa obra. E eu queria, então, trazer uma reflexão temática, e o nosso tema é vida cristã. E eu espero não chover no molhado, mas eu diria que a fé tem muito a ver com chover no molhado. porque, se tem uma coisa que os dias de hoje imprimem nas nossas necessidades, é do inédito. A gente parece que não consegue viver sem aquilo que é inédito. E a gente traz essa carga para o culto, traz essa carga para dentro do quarto, quando fechamos a porta e quando oramos ao Senhor. Quando os cristãos não pensam estar caindo no erro de vãs repetições, ou repetirem algumas palavras em suas orações. E acham que orar corretamente é fazer uma oração diferente a cada momento. E eu fico pensando o que seria da tradição cristã se Davi não tivesse registrado aquele salmo tão conhecido, 23, e que a gente lê e releia e repete e fica chovendo naquele molhado tão delicioso de que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Você já pensou que o Senhor deu a ele inspiração para registrar essa oração? E essa oração tem sido repetida ao longo de toda a tradição cristã e ela tem tanto a ver conosco. A fé cristã tem o propósito de permanecermos no Senhor. E para permanecermos no Senhor nós somos levados a focar toda a nossa atenção, toda a nossa fé, todo o nosso esforço naquilo que é essencial. E vida cristã, vida simples, é atentar para a revelação de Deus e enxergar nela toda a vontade do Senhor para as nossas vidas. E eu gostaria então que nós entendêssemos o que a palavra de Deus nos traz como definição de vida cristã. Hoje, talvez alguns agora quando eu falar vamos abrir a Bíblia, abra o celular. Antigamente eu repreendia, dizia, meu irmão, desliga seu celular aí, por favor. Naquele celular analógico ainda não tinha esse smartphone. Agora, quando o sermão está chato, o cara pode ficar ali achando, não, estou lendo o celular, mas é o Facebook ou o Twitter, alguma coisa. Mas pode abrir o seu celular, o seu iPad, o que você tiver aí de aplicativo bíblico. Abrem atos no capítulo 11. E essa ferramenta, ela é muito boa. Ter o aplicativo da Bíblia no nosso iPad, no nosso iPhone, isso é muito bom. E, principalmente, até na hora de preparar o estudo e o sermão, tem facilitado bastante. Antigamente, a gente tinha que confiar bastante num bom dicionário bíblico para afirmar o que eu vou afirmar agora. E aí, você, com o seu smartphone, você pode conferir se o que eu vou falar agora não está de acordo com o seu smartphone e o seu aplicativo. Eu posso lhe garantir que, em todo o Novo Testamento de Mateus Apocalipse, nós só encontramos três expressões, em três lugares, a palavra cristão. Você pode digitar aí, buscar, cristão. Aí vai aparecer os textos que a gente vai pregar agora. E, quando você digitar cristão no seu aplicativo, o primeiro texto que ele vai te dar é Atos 11, versículo 26. Estranho, né? Eu diria que o Novo Testamento concorda com o tipo de pregação presbiteriana, que fala que é de três pontos, porque ele só revela aí três lugares na Bíblia onde o Senhor inspirou a trazer a palavra cristão. E a mensagem hoje vai ser de três pontos. inspirada não porque é presbiteriana, mas é porque somente em três lugares tem essa palavra cristão. E veja o que a própria Bíblia diz sobre cristão. Você vai achar mais do que três, mas vai ver que é o título da perícope. E essa não é inspirada. Essa não vale. Estou falando do corpo bíblico. E aí a primeira delas, então, está em Atos, capítulo 11, verso 26, para que a gente compreenda o que a palavra de Deus nos diz, estejamos atentos. Atos 11, verso 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E aí você já ouviu que a palavra cristão no grego quer dizer cristinho, pequeno Cristo, que diz respeito àquelas pessoas que queriam ser como Cristo era, imitavam a Jesus. Mas esteja atento a todo o contexto do quando que os cristãos receberam esse apelido. Esse apelido que ficou. Esse apelido que hoje nos é uma marca de identidade. A partir do verso 19, diz assim, então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Sirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendos se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo eles chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Quando eu era um adolescente e cheguei a ser introduzido pela graça do Senhor à comunidade da fé, à igreja, eu procurava a todo instante observar as pessoas na igreja. porque, como o Zazo contou, eu me converti num acampamento da escola e os meus primeiros passos na igreja eu era um cristão sozinho. Cheguei na igreja e não tinha avô presbítero, não tinha tio diácono, minha irmã não era da mocidade, minha mãe não era da SAF e chegou aquele adolescente entrando na igreja e querendo entender e dar continuidade a tudo aquilo que ele tinha acreditado pela palavra que foi pregada no acampamento. E eu queria entender o que era ser cristão. O que era, de fato, experimentar essa vida nova que alcançou o meu coração e que a partir daquele momento tudo que eu tinha buscado, tudo que eu tinha almejado não fazia mais sentido nenhum. Eu só queria a Cristo. Era no café, no almoço e no jantar como tinha uma música naquela época que dizia assim. E aí, então, eu comecei a observar as pessoas dentro da igreja. E eu ficava com uma inveja quando eu não sabia cantar as músicas do departamento infantil. Quando eu via aquela cultura gospel cristã onde um olhava para o outro e dizia eu fosse um elefante. Como assim se eu fosse um elefante? E isso fazia tanto sentido para as pessoas que estavam dentro da igreja, mas eu tinha acabado de cair ali. Não vou dizer de paraquedas porque foi obra do Espírito Santo. E eu, então, queria me introduzir nessa cultura cristã. Dizer eu preciso aprender esses hinos. Eu preciso aprender quando é que a palma é o ritmo, porque tem hora que a gente está assim, mas, de repente, o pessoal faz mais rápido e para, e eu ia sozinho para um lado. Tinha hora que tinha que marchar para a direita, marchar para a esquerda, eu ficava parado atrapalhando da fila todinha, porque, então, ser cristão para mim tinha a ver com aquela igreja, tinha a ver com aquele jeito de viver novo. Era difícil aprender a cumprimentar as pessoas, não como oito, como bem, como é que vai. Não, é a paz do Senhor. Minha primeira igreja foi a Assembleia de Deus. E lá, todos não diziam nem bom dia, era a paz do Senhor. De manhã, paz do Senhor à tarde, à noite, ligava a paz do Senhor e eu falei, eu vou aprender, vou ter coragem de quando ligar para o irmão e dizer a paz do Senhor. Mas dizia porque, de fato, eu estava querendo aprender aquilo. E aí, eu fui crescendo, fui para a Igreja Batista, passei um tempo lá, aprendi muita coisa lá também, conheci irmãos que até hoje são amigos, íntimos, próximos, mas, como os irmãos sabem, hoje eu estou na Igreja Presbiteriana há pelo menos 17 anos. e quando presidente da Moocidade, a cultura da minha igreja era dizer que um crente, crente de verdade, porque a gente começa a perceber que nem todos, parece que dentro da igreja são crentes de verdade, eu espero que todos vocês sejam crentes de verdade. Quando eu observava o pastor falar, irmãos, segunda-feira, reunião de oração, venham orar com a sua família, venham buscar a presença de Deus, eu ia na segunda-feira. Não tinha nem 10% da igreja na reunião de oração. E aí eu achava, então, que só os crentes de verdade eram os que estavam na segunda-feira. O crente de verdade é que vai para a reunião de oração, e eu estou lá, sou um deles. o pastor falava que o importante da vida cristã era o discipulado, o imitar a Cristo, conhecer ao Senhor, o evangelismo. Me recordo, não posso dizer que eu vou falar um pouquinho mal agora, mas o... Já acabou meu tempo, eu ainda estou no primeiro ponto. A igreja X, antigamente, aqui em Brasília, tinha aquela micarecandanga, e eu trabalhava junto com o pessoal da MPC, e a gente tinha um evangelismo na micarecandanga, e eu cheguei na minha igreja e falei, a gente precisa de voluntários, de jovens, para ir evangelizar na micarecandanga, todo mundo me estranho, eu já era presteriano nessa época. O pessoal, se não presteriano, não vai ali não, evangeliza ali não. Não, pastor, a gente precisa ir lá, tem muitos jovens de Brasília perdidos, entregue as drogas, pessoas que, quando acaba lá, eu tinha na primeira noite gente bêbada, largada no chão, esse pessoal precisa conhecer de Jesus, mas tinha pouca gente, o pessoal não gostou muito do meu discurso, não. E eu falei, não, a gente precisa ir lá, e aí eu criei, então, uma definição, errada, mas criei, que crente, para ser crente e ser cristão, tinha que estar nas programações onde eu estava. E hoje, muitas pessoas querem definir a sua fé pelas programações que elas frequentam. O crente, antigamente, que era o crente de oração, o crente que se consagrava, que buscava intimidade com Deus, hoje, no nosso período, tem sido o crente onde ele está, onde ele vai e o que ele frequenta. Mas, pelo primeiro texto que nós observamos, a verdade da palavra de Deus diz que o crente é crente quando ele nasce de novo. e é esse o contexto onde os cristãos foram pela primeira vez chamados desta forma. Perceba que a igreja estava em Jerusalém, sofreu forte perseguição e foram dispersos às cidades vizinhas, Chipre, Sirene e alguns foram até Antioquia. E os que iam para Sirene, para Chipre, pregavam apenas aos judeus. Mas os cristãos que chegaram à Antioquia pregaram também aos gregos, pregaram aos gentios, pregavam a todos que tinham de qualquer nacionalidade. E a igreja apostólica que estava em Jerusalém recebeu notícia de que muitos e muitos estavam entregando a sua vida a Jesus lá em Antioquia. E eles enviaram então Barnabé para conferir o que aquilo estava acontecendo. E Barnabé chega até Antioquia e veja o versículo de número 21. Quando ele chega lá ele diz a mão do Senhor estava com eles. Muitos crendos se converteram ao Senhor. Foi isso que Barnabé encontrou em Antioquia. Pessoas que nasceram de novo. E veja como Lucas relata essa conversão. A conversão é aquele que vive perto da mão de Deus. A mão do Senhor estava com aqueles gentios que acabavam de se converter ao Senhor Jesus. Percebendo esse avivamento, essa grande explosão numérica de cristãos e discípulos em Antioquia, Barnabé começou a pregar eles dizendo o quê? Permaneçam no Senhor. e tendo uma numerosa multidão agora ele não dava conta mais sozinho e foi até a procura de Saulo e trouxe ele então para Antioquia para que os dois juntos pudessem discipular aquela igreja a serem verdadeiros cristãos. Então a primeira definição que nós percebemos que a palavra de Deus nos traz sobre sermos cristãos tem a ver com a nossa existência. o cristão ele existe de forma diferente do não cristão porque o cristão existe na presença de Deus e a mão de Deus está sobre a vida do cristão por isso que nós não podemos irmãos pensar numa vida cristã que se confunde com o mundo que se confunde com os valores e filosofias terrenas que se confunde com ideais simplesmente humanos ser cristão é existir diferente é nascer de novo é contar agora a história a partir de quando conhecemos a Cristo é lembrar que coisas que fazíamos que aborrecia o Senhor agora o Espírito nos incomoda para não mais fazermos porque a obra dele é nos convencer de todo o pecado da justiça e do juízo de Deus o cristão logo é aquele que anda com o Senhor e o Senhor está com ele e é isso que Barnabé nos diz se nós hoje em pleno século 21 queremos trazer essa identidade de cristãos e anunciar a Cristo a outras pessoas nós precisamos primeiro ser sinceros conosco mesmos se nascemos de novo se a nossa existência agora é diferente da quando vivíamos em desobediência ao Senhor Paulo diz que antes dessa regeneração antes desse novo nascimento éramos considerados inimigos da cruz de Cristo isso faz diferença não ser inimigo da cruz de Cristo e nós percebemos hoje irmãos que a igreja e aí eu falo de forma genérica e num contexto brasileiro que é o que eu mais conheço não conheço tanta realidade fora do nosso país nós temos às vezes procurado ser uma igreja simpática ao mundo deixando de lado os valores do novo nascimento queremos ser uma igreja atrativa por causa dos nossos dons talentos da qualidade da nossa música da nossa pregação do conforto do nosso ambiente queremos aceitar a tudo e a todos independente do que a palavra de Deus nos define como verdade e como algo que deveríamos perseguir por isso se nós hoje comemorando e relembrando a reforma deveríamos também lembrar e reformar o nosso coração na presença de Deus se caso o templo do qual o espírito habita tem estado em ruínas como o profeta Ageu pregou a nação de Israel precisamos reformá-lo precisamos nos consagrar precisamos nos lembrar de onde caímos como Jesus Cristo disse a igreja e nos arrependermos e voltarmos ao primeiro amor para que a nossa vida esteja pautada na nossa nova existência para que as pessoas ao olharem a nossa vida possam perceber a mão de Deus sobre ela e que no compete a nós e que naquilo que nos compete ouvirmos a exortação de Barnabé de dizer meu irmão permaneça no Senhor não se aparte dele não ande longe do arraial do Senhor não ande longe da comunidade do Senhor que é a igreja não se aparte da palavra de Deus não absorva princípios e valores que não provém dessa fonte da revelação que é a palavra do nosso Deus precisamos irmãos resgatar o primeiro amor que houve em nossos corações em nossas vidas quando Cristo veio fazer morada segundo lugar ainda no livro de Atos agora no capítulo de número 26 é onde aparece a segunda vez a palavra cristão no novo testamento e lá em Atos no capítulo 26 também no verso de número 26 o contexto é quando Paulo está preso e é levado até a presença de Festo eu vou ler a partir do versículo 24 que diz assim dizendo ele estas coisas em sua defesa Festo o interrompeu em alta voz estás louco Paulo as muitas letras te fazem delirar Paulo porém respondeu não estou louco ó excelentíssimo Festo pelo contrário digo palavras de verdade e de bom senso porque tudo isto é do conhecimento do rei a quem me dirijo com franqueza pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta porquanto nada se passou em lugar em algum lugar escondido acreditas ó rei Agripa nos profetas bem sei que acreditas então Agripa se dirigiu a Paulo e disse por pouco me persuades a me fazer cristão Paulo respondeu assim Deus permitisse que por pouco ou por muito não apenas tu ó rei porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou exceto estas cadeias veja em que contexto agora a expressão cristão aparece e nos alimenta como definição de vida apóstolo Paulo está preso por causa da pregação da palavra de Deus e ele como cidadão romano apela a sua defesa da cidadania e ele então é levado agora as primeiras instâncias até que ele apele para ir para Roma mas nessa instância em que ele está diante de Festo diante do rei Agripa ele começa a fazer a sua defesa e ele faz a sua defesa de forma racional ele não traz no seu argumento num primeiro ponto questões por exemplo da sua experiência em algum lugar ele vai se defender dizendo como ele conheceu a Cristo ele vai compartilhar o seu testemunho mas ele chama a todos os seus ouvintes a razoabilidade neste momento irmãos a vida cristã nos apresenta como um pensamento ser cristão não é ser burro ser cristão não é ser ignorante ser cristão não é estar atento a lógica as teses antíteses as leis Paulo as conhecia e se expressa por meio delas e apresenta sua defesa e ela fazia tanto sentido que o rei o interrompe diz Paulo você está louco esse seu estudo essas letras esses livros que você lê estão te fazendo delirar e ele diz oh rei eu não estou louco e tudo que eu estou falando ao senhor o senhor conhece o que eu estou lhe contando o que eu estou falando não foge do seu conhecimento e é verdade é franco o que eu lhe digo é com sinceridade que eu expresso essas leis essas razões e ele diz então o rei responde dizendo Paulo por pouco por pouco você não me convence pela lógica do seu argumento por aquilo que você fala por pouco você não me persuadiu a me tornar um cristão e Paulo como evangelista diz oh rei se Deus quisesse não somente o senhor mas a todos que estão ouvindo pudessem se tornar como eu sou um cristão exceto as cadeias que me prendem o que que isso nos define irmãos como cristãos isso nos leva queridos a perceber que ser cristão traz sobre nossas vidas uma forma de pensar é aquilo que dentro da teologia nós chamamos de cosmovisão cristã enxergar o mundo a partir dos óculos da palavra de Deus trazermos definições sobre a nossa existência sobre o nosso meio social sobre a ciência sobre a pedagogia sobre a filosofia sobre a mecânica sobre as estações da natureza de acordo com o que Cristo revela de acordo com o que a palavra de Deus nos diz Michael Orton quando ele escreveu o livro a cultura cristã ele diz que hoje nós estamos vivendo um cativeiro cultural se não somos impedidos de cultuar a Deus o mundo ímpio tem colocado a nossa mentalidade em cadeias nos fazendo pensar que bíblia só se é usada no culto de que bíblia só se deve ser estudada na escola bíblica dominical e que o máximo de lugar que você pode levar a palavra de Deus é pra sua casa mas se você querer citar a palavra de Deus dentro de um plenário político você está impedido você não pode se você quiser citar a bíblia dentro de sala de aula a ciência de hoje diz aqui não é lugar pra isso se você quiser citar a palavra de Deus numa conversa num debate sobre economia sobre aborto sobre vida fora do planeta e você quiser trazer a revelação de Deus as pessoas vão zombar as pessoas vão rir vão dizer ainda você acredita nisso ser cristão irmãos é pensar e pensar da melhor forma possível veja como que a cosmovisão cristã não somente é a melhor mas é a única verdade sobre a existência humana ciência alguma explica de onde nós viemos laboratório algum diz pra onde nós iremos a fé cristã responde as outras cosmovisões as outras religiões fazem com que a gente pense de forma totalmente contrária a palavra de Deus como capelão do colégio Mackenzie eu digo que minha principal função ali é preservar a confissionalidade da escola é lembrar a todos os professores a todos os alunos que eles estudam numa escola cristã e se eles estudam numa escola cristã eles tem que existir de forma diferente essa escola tem que ser diferente de qualquer outra escola que não seja cristã e outra vez num momento de semana pedagógica pedi ao diretor que ele me abrisse um espaço pra falar sobre disciplina e os professores achavam que eu ia falar sobre comportamento dos alunos e eu falei não eu quero falar sobre a disciplina que você eleciona eu quero falar que você que é professor de português você tem que ensinar português a luz da palavra de deus que você que é professor de matemática você tem que ensinar matemática a luz da palavra de deus você que é professor de geografia de biologia de educação física você tem que ensinar com os princípios da palavra de deus porque esta escola é confessional e esta escola é cristã e aí o exemplo mais claro que se bate do pensamento cristão com o pensamento ímpio é acerca da criação e do evolucionismo e eu propus para eles um debate naquele momento falei por que que vocês ensinam uma teoria como se ela fosse lei por que que vocês chegam de forma tão tranquila dentro de sala de aula e não tem nem vergonha de falar uma mentira como se ela fosse verdade de dizer aos alunos de que a existência veio numa explosão de que o acaso está por volta da vida e que éramos uma bactéria uma ameba que daqui a pouco foi evoluindo e foi crescendo e daqui a pouco encontrou a razão se tornou um primata que veio a ser um homem vocês acreditam de fato nisso? e aí vamos pensar do outro lado vamos pensar como cristãos nós não surgimos do acaso o senhor nos formou o senhor nos criou e nos criou a sua imagem a sua semelhança e quando eu acredito nessa verdade e aprendo essa verdade a minha vida tem sentido porque se você é evolucionista você não pode ter propósito nenhum na vida seja coerente com o seu pensamento evolucionista nenhum pode ter propósito na vida se ele não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai que propósito que ele tem e vamos ser honestos se você é evolucionista e crê na seleção natural das espécies que o mais forte ganha do mais fraco e que essa é a lei da existência então vamos ser honestos Hitler estava correto vamos ser honestos por que respeitar a minoria por que respeitar classes sociais menores se somos evolucionistas todo mundo para o paredão e a gente mata todo mundo o Brasil tem 80% de cristãos somos maiores somos mais fortes se somos evolucionistas então vamos matar quem pensa diferente da gente para que se preocupar com baleia para que se preocupar com reserva florestal se eu quiser derrubar as árvores eu sou mais forte que ela ela que tente revidar veja que em nenhum momento eu chamei eles para orar vamos pensar só que eu como cristão que fui criado a imagem e semelhança de Deus eu creio que não foram só os crentes que foram criados a imagem e semelhança de Deus mas toda a criação todo ser humano foi criado a imagem e semelhança de Deus por isso que eu posso olhar para o ateu e lutar pela vida dele e dizer ele merece ser respeitado porque ele mesmo não crendo da forma como eu creio mas ele é feito a imagem e semelhança de Deus eu posso olhar para a floresta e dizer o senhor a criou e nos pôs aqui para cultivar a criação vamos preservar vamos ter um uso consciente como é que o evolucionista explica o mal a maldade que há no mundo é nessa hora que o ateu vira crente ele joga a culpa em Deus o ateu fala se Deus existe então o mal não poderia existir mas você não acredita em Deus porque está colocando ele no debate resolva o problema do mal o cristão tem resposta o homem desobedeceu a Deus o homem trouxe sobre si a consequência do seu mal longe de Deus há guerras longe de Deus há morte longe de Deus há ganância longe de Deus há egoísmo longe de Deus há adultério longe de Deus há o mal subsiste e por fim o que o evolucionista o ateu ou qualquer outra filosofia tem para a vida humana não tem nada o máximo talvez que no nosso contexto a gente poderia dizer que tem é passar no concurso público no máximo no máximo não passa no concurso que você resolveu a sua vida a filosofia do mundo hoje é essa passe no concurso público que você está estável já estão chamando o governo de caloteiro se a sua esperança é o governo viva pelo governo mas se você vive para o Senhor o Senhor é quem te sustenta pensar irmãos pensar como Paulo pensou na presença de Festo de qual ele disse meu amigo você tem razão ele confessou a Paulo olha tudo o que você falou se conecta e como cristãos nós dizemos há uma redenção o nosso Deus se fez carne habitou entre nós cheio de graça e de verdade pagou o preço na cruz do calvário e nós temos um endereço eterno a viver por ele esse é o propósito da nossa vida o propósito da nossa vida não é ganhar dinheiro o propósito da nossa vida não é fazer a Eurotrip embora que possamos fazer embora possamos ganhar dinheiro sim mas o propósito da nossa vida é permanecer no Senhor e ver a mão de Deus na nossa vida porque nós existimos e pensamos diante dele por fim a última vez em que aparece a palavra cristão está na primeira carta de Pedro capítulo de número 4 a parte do versículo 12 que diz amados não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós destinado a provar destinado a provar como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo pelo contrário alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando se pelo nome de Cristo sois injuriados bem-aventurados sois porque sobre vós repousa o espírito da glória e de Deus não sofra porém nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor ou quem quer que se intromete em negócios de outrem mas se sofrer como cristão não se envergonhe disso antes glorifique a Deus com esse nome o apóstolo Pedro está escrevendo uma carta pastoral dizendo meus irmãos a tribulação é presente sobre nossas vidas o sofrimento está à nossa volta e não pense que isso é coisa de outro mundo pelo contrário em cada tribulação o nosso coração a nossa fé é provada diante de Deus porém ele diz uma coisa olha diante de todo o mal e sofrimento que há na vida não sofra como assassino como ladrão como fofoqueiro não sofra como aquele que se intromete na vida dos outros ele está dizendo assim que tem sofrimento que é causado pelo nosso pecado e que porque eu pequei eu vou sofrer as consequências e o pecado vai trazer sofrimento na minha vida mas nem todo sofrimento é oriundo do pecado e ele está dizendo agora que tem um sofrimento e existe um sofrimento que todos nós que existimos em Deus que pensamos em Deus nós passamos por ele e ele diz é o sofrimento por ser cristão é o sofrimento pelo simples fato de que a descendência da serpente luta contra a descendência da mulher não esperem aplausos para os cristãos quando isso acontecer abre o olho quando o cristianismo se tornar aceito e de forma global todos quiserem seguir e aplaudir e dizer que ser cristão é o máximo olha considerem isso cuidado isso aconteceu uma vez na história em 313 Constantino tornou o cristianismo religião oficial do império e isso impulsionou a fé cristã a um distanciamento da palavra de Deus tremendo porque ser cristão é sofrer a hostilidade de Satanás dos ímpios daqueles que não temem a Deus e Pedro está dizendo suportem esse sofrimento resistam a esse sofrimento ele está dizendo no versículo 16 se você sofre como cristão não se envergonhe disso antes glorifique a Deus com esse nome esse nome de cristão precisa ser zelado infelizmente ele hoje de forma genérica tem sido desacreditado quantos quantos hoje não querem mais ser intitulados de evangélicos quantos do nosso meio da nossa família da fé não querem ser confundidos com aqueles que envergonham o nome da fé porque que aqueles que se dizem irmãos em Cristo nossos hoje são pegos com dinheiro de propina dentro da cueca da meia orando agradecendo a Deus por dinheiro roubado por que que aqueles que dizem que são nossos irmãos em Cristo hoje se tornam aqueles que apoiam o casamento homoafetivo aqueles que não tem caráter não tem ética não tem zelo por aquilo que vem da palavra de Deus quando Pedro nos ensina a sofrer como cristãos ele está nos ensinando a viver a ter uma conduta a ter uma ética que marque a nossa vida cristã ser cristão portanto é existir na presença de Deus é pensar biblicamente e ter uma conduta que reflita essa existência e esse pensamento é incoerente irmãos levantarmos as mãos louvarmos a Deus e sairmos daqui esquecermos que existimos e pensamos na presença de Deus é incoerente pregarmos a palavra do Senhor e termos o nosso coração escravo ao dinheiro é incoerente dizer que a nossa esperança está na glória eterna e entregarmos a nossa vida ao trabalho e sermos alcoólicos e termos prazer de dizer isso outro dia numa reunião da escola alguns coordenadores professores diretor começando a falar olha essa semana eu não tive hora de almoço olha eu não tenho conseguido tempo para ficar com os meus filhos eu não tenho conseguido tempo para cuidar da minha saúde outro dia se eu tenho eu fui no cardiologista ele falou que eu tenho 30% mais chance de ter um ataque cardíaco do que uma pessoa normal eu falei vocês querem ganhar aumento de salário por causa disso querem se vangloriar eu teria vergonha de dizer isso porque eu quero ter tempo para almoçar eu quero ter tempo para ver meu filho crescer eu quero ter tempo para inclusive fabricar os próximos dois irmãos deles ou irmãs eu quero ter tempo para sair de férias mas hoje isso é visto assim isso é preguiçoso não veste a camisa não a gente sabe quem a gente serve a gente sabe quem é o nosso senhor a gente sabe quem é que paga nosso salário e se tivermos que sofrer irmãos nos mantermos fiéis ao senhor e a sua palavra que a gente sofra porque o senhor prometeu em todas as tribulações estar conosco é melhor estar numa tribulação ao lado do senhor do que estar no topo da glória da vida humana distante de Deus e nesse dia da reforma a gente possa relembrar qual a identidade que nós temos somos cristãos não na moda do século presente mas com uma bíblia nos manda ser como a palavra de Deus nos instrui a viver e que assim irmãos as nossas escolhas os nossos sonhos a nossa satisfação esteja arregimentada diante daquele que nos convocou para esta vida que nos convocou a esta existência e como lá em Ezequiel que ele soprou quando éramos apenas vales de ossos secos e ele nos deu vida não para vivermos a vida que a gente quer viver mas para vivermos aquilo que ele tem para que nós vivamos e que diante disso nós possamos nos manter fiéis a Deus amém irmãos vamos orar Senhor Jesus nós te louvamos porque a tua palavra nos traz a luz nos traz a verdade a vontade do Senhor para as nossas vidas vivemos dias ó Deus tão confusos vivemos dias de lutas irmãos crentes pessoas que estão na igreja mas que não estão atentas a tua palavra que por estarem distantes da palavra do Senhor se deixam levar por filosofias se deixam levar por pensamentos ó Deus por modas dos dias de hoje não percebem ó Pai que agindo desta forma se coloca contrária à vontade do Senhor vivemos dias ó Deus que muitos de nós tem tido vergonha de dizer quem somos por causa dos escândalos porque irmãos nossos ó Deus tem se acostumado com a mentira tem se acostumado com o engano tem ó Deus buscado ser fiel ao próprio ventre se esquecendo ó Deus de que tu és o Senhor de que todas as coisas foram criadas pelo Senhor e que no Senhor ó Deus é que nós temos guarida e que é no Senhor que nós encontramos descanso por isso ensina-nos ó Deus a viver como cristão segundo a tua palavra que a nossa existência Deus seja percebida ó Pai pelo nosso novo nascimento pela confissão do pecado pela busca da santificação da consagração por vivermos ó Deus diante do teu altar ajuda-nos ó Pai com sabedoria pensarmos biblicamente ó Deus diante de debates diante ó Deus de insultos para que possamos ó Deus mostrar a este mundo pela pregação do teu evangelho de que a verdade é uma só e é o Senhor e que longe do Senhor ó Deus tudo é mentira e que distante de ti tudo é engano e que possamos ó Deus nos comprometer com toda a verdade que há na tua palavra a consequência disso nós sabemos ó Deus e formos alertados pela tua palavra sofreremos por isso seremos perseguidos por pensar diferente da maioria seremos taxados ó Deus de pessoas incultas indoutas de radicais de fundamentalistas mas que diante desse sofrimento ó Deus nós tragamos como aquilo que o apóstolo Pedro nos ensinou a glorificar ao Senhor por causa deste nome é o que te suplicamos Senhor em nome de Cristo Jesus amém o a ane eu do o